Eu usei o produto Sperto da UPL, onde que tive bons resultados. Um amplo aspecto de choque que deu bom resultado na lavoura. Eu utilizei o Sperto, produto da UPL, o ano passado. Fiz duas aplicações intercaladas com outro produto para não ter resistência. E tive um controle excelente e pretendo usar de novo esse ano, como tive um bom controle no ano passado. Usamos um produto da UPL, produto Sperto, que é para o Percevejo, um produto muito bom. Quem quiser usar, pode usar, que a gente garante que o produto é bom mesmo. E aí